Com o início da estiagem, o tempo mais seco em toda a região, o Ministério Público começou um trabalho permanente de prevenção aos incêndios. A nossa equipe conversou com a promotora do Gaema e conta os detalhes. Aconteceu na semana passada em todo o estado de São Paulo, numa parceria de Polícia Ambiental com o Ministério Público, a Operação Huracan. Estou aqui com a promotora Cláudia Habib e vai falar pra gente um pouquinho do que a Polícia Ambiental falou e fez um balanço desta operação. O que eles conseguiram apurar? Como esse ano a previsão de estiagem é muito rigorosa, choveu muito pouco, houve essa operação pra já detectar de forma precoce onde estão problemas que poderão acarretar focos de incêndios. Essa operação aconteceu em todo o estado, em toda a região nossa aqui de Ribeirão Preto. Ela foi focada nas margens de rodovias, porque nós percebemos que margens de rodovias, em regra, tem muito princípio de incêndio, várias propriedades rurais e aceiros. Em média foram quase 5.500 quilômetros de aceiros vistoriados e quase 3.500 quilômetros de áreas monitorados por satélite e 5.500 faixas de domínio vistoriadas. Então foi uma operação muito grande. Nós nos reunimos ontem com a Polícia Ambiental do estado pra verificar o que foi apurado e as medidas que serão adotadas a partir de então. Doutora, quando se fala em operação, as pessoas já pensam logo em autuação, em prisão, de culpados por alguma coisa. Não foi o caso desta operação, que foi uma operação de prevenção, né? Essa operação, a finalidade dela é prevenir. Mas as pessoas, os proprietários rurais, os responsáveis pelas rodovias, seja o DR, seja um concessionário, seja um município, serão devidamente cientificados daquilo que foi encontrado. E é necessário que seja corrigido. Porque se nessa área que foi vistoriada semana passada ocorrer princípio de incêndio, a chance de responsabilização será muito grande. Porque eles tomarão ciência daquilo que foi constatado e deverão recompor, tomar as medidas necessárias pra solucionar os problemas visando evitar incêndios. Então é importante que todos tenham essa consciência. Toco de cigarro causou muito incêndio no ano passado, incêndios grandes. Passeios em matas, churrascos em matas também causaram muitos incêndios. Trabalhos de cunhos religiosos também. Então é fundamental que cada um cuide da sua parte. Cada um faça a sua parte. Pode parecer pouco, mas não é. É muito e no final fará grande diferença. A operação terminou, mas a fiscalização continua, né? Continua, essa fiscalização será frequente, será intensificada inclusive em julho, porque julho começa a seca rigorosa e ela ficará até o término do período de estiagem. A nossa proposta, nós estamos trabalhando para que nós tenhamos uma seca sem fogo. Seca não é sinônimo de incêndio. A gente pode ter uma seca com cada vez menos incêndios.